Eu me levanto, sozinho na cama Faz tempo que você foi embora Esquenta o café, olha o sol no céu Mas tu de eu soquei uma noite Pra sentir você perdinho de eu Sobra uma noite Pra sentir você perdinho de eu E muitas memórias estão vindo para mim 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 Belly full and ivory face in the sunshine And everything cool, oh, everything fine Highs to the sky, rhythms for jaja light Feeling so sweet in the Caribbean night Another flight to Rastafari We the people should unite, live as one Love would remain when the people are gone I can't forget, good times we had All of them forever are, written in the stars I can't forget, good times we had All of them forever are, written in the stars You know Yeah Yeah Eu me levanto Sozinho na cama Faz tempo que você foi embora Esquenta o café Olhe o sol no céu Mas do dia eu só quero Uma noite Pra sentir você Perdi o dia Sobra uma noite Pra sentir você Perdi o dia Sobra uma noite Sobra uma noite Sobra uma noite Sobra uma noite Sobra uma noite